Tentando aqui um arroz, um feijão, nós vamos almoçar, agora são duas horas, duas não, uma e meia, uma e meia, coloquei uns franguinhos aqui, uns filézinhos de frango, é só eu ia vir, né, e a Luna come, a gente grudou, peraí, senão a Luna come pouquinho, né, mas ó, coloquei aqui pra gente poder almoçar, hoje é uma quarta-feira, tava muito frio, muito frio, agora abriu meio que o sol, ó, aqui tem alface com pepino, e é isso, nós vamos almoçar, aqui tem um bolinho que eu trouxe da casa da minha mãe ontem, ó, eu vou comer ele, e aqui também tem farofa que eu fiz ontem com peito de peru, não, peito de frango, eu fiz ontem pra janta, ó, e nós vamos comer, só que tá aqui porque a Luna quer, porque quer pipoca, meninas, então eu decidi até gravar, porque eu vou fazer uma pipoca daqui a pouco de leite em pó, já vou, de leite ninho, e aí eu vou mostrar pra vocês, a Luna tá aqui, ó, o que que você quer? Vamos papar? Vamos papar? Vamos, né? Aí, meninas, eu já postei lá no Instagram, eu vou pegar você no colo, espera, eu postei no Instagram, então se você não me segue, me segue lá, casinha terapia da Dani, como eu falei pra vocês, nós mudamos, peraí, gente, ó, então vai comer o pepino, que eu já te pego, aí como eu falei pra vocês, nós mudamos o Instagram, né, é, tudo da casa, tudo do canal eu posto no casinha terapia da Dani, então vai tá aparecendo o link aqui, ó, pra vocês seguem aí, aí eu já postei lá que a Vitória essa semana gostou muito dessa caneca, ó, tava R$12,50 na Chocolândia, e aí eu comprei pra ela, é bem grande, ela já tomou caldo de creme de mandioquinha que eu fiz essa semana, ela tomou aqui, ela comprou na intenção de tomar sopa mesmo, comer sucrilhos, então no dia da compra eu vou trazer sucrilhos, né, pra ela, então ela comprou, ó, foi R$12,50 e eu coloquei aqui assim, eita, e também comprei essa semana minha bobonieri, aquela outra eu comprei e coloquei caldo quinoa, e eu queria essa mais chiquezinha, ó, com o pezinho, pra colocar assim, ó, esse chocolatinho da Cacau Show, porque eu coloco dentro do café com leite, gente, fica uma delícia, é, os chás eu não consegui tomar, nem de hibisco, nem de amora, então o único chá que eu tomo é mate e o erva cidreira, né, erva cidreira eu gosto muito, até comprei esse aqui, ó, de menta, pra pôr no chá de erva cidreira, e os outros pra pôr no meu café com leite, porque eu curto, me dá isso aqui, ai meu Deus, me dá, quase que ela pega, gente, ó, ficou aqui no meu cantinho, né, é, eu preciso modificar, eu quero comprar uma bandeja e colocar uns vidros novos, pra colocar leite em pó, café, tipo assim, eu quero três desse, mas com uma bandeja pra ficar aqui, eu vou tirar isso aqui, e aí vou colocar assim, é, café, ovo maltine, leite em pó e farinha láctea, que é o que a gente gosta, né, isso aqui tá aqui porque ainda não tem o recipiente pra guardar, mas eu acho que já pensei em nenhum, vou pegar daqui a pouco, então aqui ficou assim, ó, esse é o meu cantinho, meninas, é, eu achei que ficou muito meigo isso aqui, muito bonitinho, eu já postei lá no Insta, então corre lá pra você ver a foto, é isso, deixa eu terminar nossa, nosso almocinho aqui de quarta, já limpei toda a casa, hoje eu passei pano no chão com esse brilhante, esse desinfetante da brilhante, ele é bem cheirosinho, eu gostei, tirei esse pimentão ali, ó, antes que estrague, eu vou picar ele pra congelar, é isso, a casa tá toda organizada, né, tipo, minha pantufa tá com copo, que eu não sei porquê, meu sutiã, que estava ali, porque eu vou tomar banho, e eu deixei já separado, sabe, roupas, e alguém já colocou no chão, né, meninas, normal, coisas de casa, aqui, ó, já separei uma roupinha pra colocar nela, essa semana ela tá usando fralda Mami Poco, porque uma amiga comprou e não serviu no filho dela, aí a gente trocou, comprei outro pacote pra dar pra ela e fiquei com dela, né, então venho 36 fraldas, então essa semana ela tá, eu vou intercalando com as quais que tem, e olha onde estão meus potes, bem normal, né, bem vida real, olha onde tá o chinelo, gente, não, eu não aguento, vocês que tem bebê pequeno, é assim, vocês arrumam, aqui a pouco tá tudo fora do lugar, ó, mas tá organizado, estamos assistindo Grey's Anatomy, é isso, ó, chão limpo. Bom dia, pessoal, hoje é outro dia, ó, já estou aqui, ó, tomando café, aqui tem umas bolachinhas de água e sal, essa bolacha, não sei a marca que foi minha mãe que deu, mas ela é uma delícia, além dela ser salgada, ela é de queijo, gostei muito, eu vou querer comprar, muito gostosa mesmo, aqui tem uma champanhe e aqui tem duas daquela lá que tá aqui, é a melhor bolacha da vida, recheada, eu não sou fã, não, quase não como bolacha recheada, mas essa é uma bolacha maravilhosa, até dá uma mordida, muito boa, ó, pia tá assim, Luna tá ali, vou terminar meu café aqui, e boa, vai organizar a casa, né, boa, vai colocar tudo no lugar. Pessoal, já tomei café, aí eu tava dando uma organizada, ó, já organizei a cama, e eu resolvi fazer uma mudança, né, tirei o puff daqui, ó, e coloquei lá, já fiz isso outras vezes, pra poder montar aqui o cantinho pra ela ficar brincando, né, né, fia? Porque a toca dela só fica guardada, né, porque a gente não tem espaço, aí eu acho uma judiação, minha irmã deu de presente de um aninho pra ela e só fica guardada, então, esses meses agora eu vou tentar manter assim mesmo, vou deixar o puff ali, o espacinho dele vai ficar ali, por enquanto eu não pretendo ainda comprar mesa, né, eu quero deixar pra comprar mesa, essas coisas no futuro, então vou deixar esse cantinho aqui pra ela, e meu puff vai ficar ali, ó, mesmo que fique bem apertadinho, mas ali é que ele vai ficar, porque não tem outro lugar pra colocar, né, antes que vocês falem pra colocar aqui, ó, não tem espaço, tá, a casa aqui é uma casa muito pequena mesmo, né, por isso que eu falei que eu não pretendo mexer, a gente pretende morar em outro lugar ainda. Ali eu já arrumei a cama delas, vou limpar o chão agora, que a pia não tá tão bagunçada, ó, então vou organizar o chão, que nem vocês veem que a parede tá toda arriscada, tá suja, mas gente, sinceramente, eu não pretendo mexer nisso agora, ó, tá vendo? Eu tô numa fase que eu tô orando e pedindo diversão pra Deus, eu não pretendo mexer em nada aqui agora, vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida, né, que eu sei que Deus tem sempre o melhor, e a Luna tá ali, né, filha? Meninas, ó, já limpei todinho o chão, ó, aí ficou assim, né, o cantinho, mas tá tudo limpinho, mas já tem bolinha pela casa, né, gente, uma coisa muito normal, uma casa com o bebê, e ela tá ali mexendo no que não é pra mexer, isso aí é saquinho pra jogar no lixo, acabou. E aí eu tava esfregando a pia com esse produto aqui, ó, da Uau, hoje eu tô usando ele na pia, e eu usei ele no chão. Então agora eu vou esfregar, mas alguém me pediu mamar, ela quer mamar, guardei a caneca com água e nem ver, aí eu vou fazer um pouquinho aqui de leite pra ela, porque eu ainda não preparei o almoço, né, ainda é meio de meio, aí eu vou preparar um macarrãozinho pra gente comer, porque a Luna gosta de macarrão, e desde ontem que ela tá pedindo, né, Luna? Lá, é. Então eu vou fazer um macarrãozinho só pra gente poder comer, deixa eu esquentar essa água pra fazer o mamar pra ela. Ai, já tô preparando o nosso almoço aqui, e aí aqui eu coloquei alho e cebola, ó, picadinho, e eu vou refogar essa carne humida, ó, descongelei, aí aqui eu já coloquei uma água pra esquentar, e ali tem dois ovos, e eu vou fazer um macarrão, vou fazer esse aqui, ó, porque desde ontem a Luna tá pedindo macarrão, né, gente? Gente, então bora fazer o macarrão pra Luna, e bora aqui refogar uma carne moída pra pôr no macarrão, e vou colocar milho, eu gosto, a Vi não gosta, porém ela deixou colocar, ela e o marido não gostam, e aí eu vou ver aqui se ela esqueceu, vou fazer o macarrão de gravatinho, ou se eu vou fazer o esticado, né, e a gente vai colocar ovos também, que é gostoso, né? Ó, vou fritar aqui, já vou colocar a carne moída pra refogar, e vou pôr meus temperos. Ó, aqui ficou meu sazão, quero comprar uma boboninha ali pra colocar ali no cantinho do café, mas diferente, sabe, aquelas com o pézinho mais bonitinha. Esse canto, assim que der, eu vou mudando, né? Ai, isso daqui é pra colocar lá fora, lá fora, porque eu tava limpando, né? Lá fora. Aqui em cima eu só deixo o alquim gel, porque daí eu vou, qualquer coisinha que precisa limpar, eu passo o alquim gel. Esses aqui ficam lá fora no cestinho, isso aqui é pra lavar. Então, ó, bora já colocar minha carne moída aqui. Assim que eu for fazendo, eu for fritando, eu mostro pra vocês. Ó, já coloquei aqui os temperos, coloquei milho e ovo. Deixei o outro ovo pra colocar depois, porque tá dizendo que senão vai ficar desmanchando, né? Macarrão diferente. Põe um pouco de beijão pra fazer o que eu mostro. Vou pôr. Vamos jogar o macarrão aqui na água, já tá fio vendo. A Vi tá pôndo os macarrões e eu tô mexendo a carne morrida. Agora eu vou pôr o molho aqui, ó. Eu acho que é muita carne, muito molho pra pouco macarrão. A gente vai... não vou misturar, põe no prato e joga o molho em cima, porque daí se sobrar molho, né meninas? Eu cozinho mais macarrão. Porque eu tô cozinhando macarrão só pra gente almoçar agora. Olha, ela pediu... Meninas, bora almoçar, ó. Macarrãozinho delícia. Bom apetite pra nós e nós vamos comer. Ó, já terminei de limpar o banheiro, deixei organizadinho. Deixei o piniquinho da Luna dentro do banheiro. Porque daí ela vê a gente usando o banheiro, né meninas? Pra ver se ela usa. Ó, mas aqui tá arrumadinho. Ela tá ali, olha a arte. Ô, Luna, me empresta. Ó, mas tá organizado, o quarto delas organizado. Aqui a Vi lava a louça, ó. Aquilo ali eu vou pular fora agora. Aqui eu limpei. Preciso arrumar um recipiente pra colocar esse sabãozinho que eu comprei. Então eu tô deixando aqui pra não cair, né? Tem que ver onde eu vou colocar. Mas eu limpei, troquei paninha aqui, eu tirei pó de tudo. E tá assim. Gente, a casinha hoje tá ótima. Tá tudo arrumado. Sobrou molho aqui, ó. Que daí eu falei pra Vitória que eu vou fazer um arroz no forno, né? À noite faço arroz, ponho molho e ponho mussarela. Mas fora isso, ó, tá tudo organizado. Eu tô terminando de bater nos tapetes. Agora eu vou deitar um pouco lá, descansar. E criar coragem pra levar a Vitória na natação. Olha a arte, tá, gente? Porque a Luna não deixa... Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Hoje já é outro dia. Ontem eu não gravei mais. Porque, na verdade, eu não fiz mais nada. Eu preparei a janta. Logo depois do almoço eu já deixei arroz pronto pra janta. E, meninas, eu deitei naquela cama ali com a Luna e com a Vi. E nós ficamos assistindo série, né? Porque tá muito frio. E aí eu não fiz mais nada, então não tinha o que gravar. Ai, que balde de café. Eu sempre falo que eu faço muito leite pra mim. Preciso diminuir isso. Agora aqui eu passei um cafezinho com mescau. Ai, tá sem açúcar. É porque eu não ponho açúcar no café, né? Eu deixo pra adoçar no copo. E ficou fraco o café. Tá isso. Agora eu vou tomar o meu café. Minha casa tá bagunçadinha. Peguei aqui, eu vou comer bolachinha. Onde ela tá, gente? Olha lá. O que que você tá na mão? Ah, pegou meu creme, ó. Bom dia! Então eu vou tomar café, vou ver se a Luna come alguma bolacha também. Aí depois é só limpar a pia, né? Começar. Mais um dia. Tá bem fechado o tempo. Não tá chovendo. Deixa eu olhar aqui a janela. Não tá chovendo, porém tá bem fechado. A Vi foi pra escola e depois de lá ela vai encontrar o pai dela. Que ela tem que levar os documentos pra ele. Eu vou ver se eu passo roupa. Então eu vou continuar esse vlog hoje e vou mostrando tudinho pra vocês. Bora tomar um cafezinho aqui, ó. Já tomei café, agora eu vou limpar os meus colchões, ó. Eu vou passar lusoformo com água. E fiz uma misturinha aqui de álcool com amaciante, né? Eu tô usando esse que é o meu concentrado que eu tenho. E ele é bem fraquinho e eu gosto dele. Então eu tô usando ele, que é da Downy. Ele é pra roupa de bebê, mas eu uso pra nossas roupas. Eu fiz aqui, ó, misturinha. Então eu vou passar no colchão primeiro o lusoformo. Aí deixa secar um pouquinho. E já borrife esse aqui pra dar um cheirinho, né? Porque como tá frio, anda chovendo, a casa fica com cheiro de cachorro molhado. Então eu peguei meu paninho aqui. Bora começar com essa casa em ordem, porque está uma bagunça aí, ó. Olha lá, olha lá. Mereço, né? Guarda os dedinhos. Guarda. É assim, gente. Com criança é assim. Não guarda esses dedinhos aqui. Ai. Pra mim poder ativar o lençol e deixar a cama cheirazinha pra de noite. Né, meninas? Ai. Tchê. 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 Depois de passar a luz ou formo, eu venho com a misturinha de álcool e amaciante, ó. E borrifo por todo o colchão. Além de ficar cheio, as vai tiver aquele cheiro de cachorro molhado que fica nesse tempo, né, meninas? É isso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha. Meninas, é a mesma coisa que eu fiz no meu colchão, eu fiz aqui, ó, no colchão da Vi. Agora eu peguei esse produto, um paninho, e eu vou limpar dentro dos guarda-roupas, porque tá bem sujo, ignora essa minha cara, gente. Gente, é vida real. Eu tô com bastante olheira, ó. Não sei se é porque eu acordo muito de madrugada pra olhar a Luna no berço, não sei, mas eu tô com bastante olheiras. E é isso, né, mas vida que segue, cabelo tá assim, bagunçado, mas é vida de dona de casa real, né? Então, eu vou agora, eu vou tirar a Luna daqui porque ela tá aprontando. Eu vou agora, ela se jogou no chão, arrumar as guarda-roupas, limpar dentro, assim, ó. Ó, tá bem sujo. Ó, a gente quer ver? Na real, não dá pra vocês verem, ó. Esse tá sujo, tá vendo? Então, eu vou limpar agora. Não tenho como colocar vocês pra ver, mas assim que ficar limpinho, já mostrei o produto, eu mostro pra vocês como ficou. Ó, tá bom. From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Organizei a roupa ali, ó. O quarto tá arrumado, o quarto delas também. Pia tá organizada. Meninas, vou passar um pano no chão com esse produtinho, né? Ele é maravilhoso, o cheiro dele é maravilhoso. Acho que é o que eu mais gosto. É esse aqui. Eu vou passar um pano só no meio da casa mesmo, porque nós vamos ter que sair, porque vou ter que ir lá na escola antiga da Vitória buscar o histórico, pra ela levar o pai dela. Então, tô correndo. Aí decidi passar um pano só no meio mesmo, amanhã é sexta-feira, eu vou lavar a casa toda. Então, deixa eu... Fica aí. Fica aí. Eu te levo com a irmã, fica aí. Então, eu vou só passar um pano aqui pra poder ir lá na escola. Meninas, fomos lá na escola da Vi, tô aqui, ó. Fomos lá na escola da Vi, na antiga escola, né? Pegamos lá o histórico e agora eu vou mostrar pra vocês, eu passei ali no mercado rapidinho, ó. Eu comprei uma massa de bolo, baunilha, porque eu vou fazer um bolo de leite ninho, mas eu vou fazer com essas massas prontas mesmo. Aí eu vou bater o recheio e vou jogar em cima, porque a gente tá com uma vontade de comer bolo. Peguei um leite piracanjuba integral, porque o meu leite em pó acabou. Então, significa... Avião passando. Ó, é igual... Olha aí, só muda a cor de roupa, cadê? Significa que eu não vou fazer com leite ninho, né? Eu vou fazer com leite em pó mesmo. Fica gostoso do mesmo jeito. Peguei um molho, porque eu vou fazer lasanha pra janta. Aí eu peguei cebola, uma cabeça de alho, porque não dava pra escolher, tava muito feio. Peguei essa mussarela pra lasanha, eu vou ralar. Pra gente comer agora, eu peguei essa massinha de pastel. Tava R$2,49. Bem pouquinho, mas é só pra mim, pra vir comer agora no café da tarde. E vou ralar um pouquinho de linguiça calabresa. Pra fazer rapidinho aqui os pastéis pra gente. Três tomates, deu R$1,90, tá caro, né? Aí esses danones, meninas, estavam R$0,99. Ó, tava R$0,99. Esse da Batavo também, tava R$0,99. Aí eu peguei um pro marido, um pra mim. Ó, esse é de coco com abacaxi pra Vitória. E esse é de coco com abacaxi pra mim também. Então foram dois meus, um do marido, um da Vinho e um da Luna. Por que eu ganhei dois, meninas? Porque raramente eu como da Nune, tá? Raro. Eu sempre compro nas compras pra Vitória e pro marido, né? E agora é pra Luna, mas eu raramente como. Então eu trouxe dois pra mim. E um detergente minuano, porque o meu já está acabando. E até o dia da compra não vai ter. Então eu peguei um. Já tive essa carne, ó. Vou pôr pra cozinhar agora, que eu vou fazer uma lasanha de carne desfiada. Com carne desfiada. Vocês já comeram? Não? Nem eu. Nunca fiz. Então eu vou desfiar essa carne, vou temperar com cebola, tomate, bem temperadinho. Vou pôr molho e vou montar uma lasanha com essa carne e mussarela. Eu quero uma lasanha assim, então é assim que eu vou fazer. Então eu vou terminar o pastel, aí eu venho me despedir de vocês. Mas a lasanha e o bolo vai ficar pro próximo vlog. E aí vocês acompanhem aí pra não perder, tá bom? Então eu vou fazer o pastel pra gente comer. Luna! Meninas, eu perdi o da Nune de morango, né? Ah lá, eu ia comer, mas ela não quis de garrafinha. Ela quis esse, ó. Então é claro que mãe é mãe, né? Jamais eu vou deixar de dar pra ela pra comer. Então deixa ela comer, depois eu compro outro pra mim. Tô ajudando ela porque ela tá derrubando. Ó, abre a boca. Hum, que bocão, né? É, perdi. Come seu, ó. Esse é do marido. Eu tô comendo. Esse é do marido. Tá gostoso, Luna? Tá, né? Ó, eu vou finalizar esse vídeo com os nossos pastéis. Tô fritando. Cozinhando a carne, né? Pra fazer a lasanha. De queijo. Luninha tá comendo de palabresa, ó. É assim, gente. Céu lá na mão. Vou terminar de comer. E aí eu vou desfihar a carne e vou bater o bolo. Essas coisas eu mostro no próximo vlog, tá bom? Então se você gostou do nosso vídeo aí, né? Se você gosta da nossa família, se inscreva no nosso canal. Dê um like pra ajudar na divulgação. Um beijo pra todos vocês que estão sempre aqui comigo. Eu vou marcar aí quem tá pedindo beijo pra me mandar no próximo vídeo. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Boa apetite. Beijo.